Música Música A força da vida Pra gente em água doce Pra gente em água saudada Em toda a cidade a brilhar Pra gente em água doce Pra gente em água saudada Em toda a cidade a brilhar Seja temente ou filho de Cascador O importante Desembargador Se vida pra gente É tudo uma coisa só E a força que mora em água Não faz gente sal de cor Toda a cidade a brilhar